MOSTRE ALVARO MOSTRE ALVARO Muito bem, eu sou o Bismarck Jardineiro eu não estou do Mestre Álvaro eu estou numa montanha próxima ao Mestre Álvaro uma montanha linda chamada Mochuara e eu estou aqui com meu amigo Alan que foi o nosso guia, o cara que nos guiou até o cume até o alto eu queria que você meu amigo Alan faz um pouco do seu trabalho como condutor ambiental como começou, quando começou sim, sim, eu comecei a guiar grupo há mais ou menos uns 4, 5 anos e sempre eu estou guiando o grupo de fora do estado dentro aqui do estado também, Grande Vitória é só me contratar que eu estou indo em vários lugares não só no Mochuara, mas em outros lugares também aqui no Mochuara a primeira vez que você subiu, você lembra? Lembro, isso foi em 1994, rapaz isso há muito tempo eu devia ter uns 17, 18 anos e não parou mais? não parei mais, cara estou sempre vindo aqui com frequência eu e meus amigos, as vezes também eu faço uma guiada fria assim sem cobrar nada com os amigos mais próximos mas eu estou sempre vindo aqui legal, beleza? talvez você que é de fora do estado aí até mesmo do estado, é novo não sabe o que é Mochuara Mochuara, e aqui do Mochuara, o que é o Mochuara? o que é Mochuara, meu amigo? Mochuara, e aí? Mochuara é uma montanha aqui próximo aqui dentro de Cariacica, próximo a Bumbu e agora eu queria falar um pouco aqui o Mochuara possui 724 metros de altura e ele pode ser visto em qualquer parte aqui da Grande Vitória Mochuara deriva da palavra Mochuara do francês que significa, Mochuara significa lençol branco tem dias aqui que a nuvem desce e ela forma aquele lençol branco em cima da no cume da montanha então se derivou desse nome aí, Mochuara então vamos deixar bem claro nossos amigos mas existem outras versões outras versões também mas Mochuara significa lençol branco lençol branco, Mochuara e você, e é verdade a questão das nuvens estar por cima? sim, sim as nuvens estão sempre abaixando e isso aqui fica tudo coberto por nuvens ah tá legal agora eu vou te falar uma coisa é a primeira vez que eu venho no Mochuara gostei muito, é espetacular mas eu penei um pouquinho porque na verdade essa trilha que nós fizemos hoje não é pra qualquer pessoa, é? é eu mesmo fiquei um pouco não, no meu entendimento a pessoa tem que ter um preparo físico bom tem que estar com calçado bom também pra ter aderência nos paredões aqui mas é, dá pra subir, entendeu? não é um bicho de sete cabeças também mas se a pessoa quiser tem outras opções de trilhas assim, dentro do Mochuara ou enfim é, no Mochuara temos a principal que é essa aqui né mas embaixo do Mochuara tem a pedra de esporta também que é um lugar de fácil acesso tá, tá então ficou bem claro tem várias opções de trilhas dentro do Mochuara talvez você não tem um preparo físico tão bom né é o iniciante que é algo mais, menos né sim, sim aí tem a maquilada tem a pedra de esporta se liga aqui embaixo do Mochuara beleza, um dia se me leva lá levaria você e a galera toda aí ah, beleza agora então meu amigo Alan Alan Alan, é Alan pô Alan deixa o seu contato aí com a galera sim, pode entrar em contato comigo meu telefone é 997-82-6747 vai tá aí embaixo aí também ah, tá aqui ó é ó, tá aqui ó vai tá embaixo aqui ó tá certo vai tá na descrição do vídeo aqui na tela beleza isso aí fala de novo seu telefone 997-82-6747 beleza eu super indico que é Alan isso aí é uma aventura sensacional do Mochuara procure esse camarada beleza valeu hein ó, inscreva no canal pô o canal do Bismarck Jardim e compartilha beleza isso aí, valeu galera o canal é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.